Batata petista, sabor picanha. Cada coisa, você já viu um trem desse? Batata petista, batatinha fritada, sabor petista. Aliás, da marca Petista, sabor picaninha. Ainda mais, sabor picanha, batata petista. Não existe isso não, existe sim. Eu pensei que não existe, mas existe. E tá confirmado, cheguei lá em casa ontem, só falta insistir. Batata Bolsonaro, olha lá se não existe, né? Cheguei lá em casa ontem e tava esse trem lá em cima, lá de um trem lá. Aí, eu olhei de longe assim e pensei, não deve ser verdade não. Deixa eu ler, batata petista. Olhei bem de pertinho e li bem concentrado. Batata petista, confirmado, existe batata petista. Eu li lá e tá lá mesmo, né? É cada coisa. Você já viu batata petista? É cada coisa. E ninguém pode falar que é mentira? Ninguém pode falar que é mentira? Porque tá escrito aqui, ó. Batata petista, sabor picanha. Batata... Gente, não é petista não. É petisco, sabor picanha e barbecue. Barbecue e barbecue. É... Eu li petista e é petisco, batata petisco. Batata petisco, sabor pão. Tá, atrapados picanha. Amiça gar note pram.